Na área externa da casa, amigos aguardam o reencontro. Do lado de dentro, Juan Arias, companheiro de vida, não desgruda a mão. Minutos depois, Rosiana Murray recebe a nossa equipe de reportagem. Como é que a senhora está? Está bem, né? Muito prazer. Oi, Radar. Muito prazer, sou Rosiana. O corpo ainda permanece enfaixado. Sentada ao lado da estante de livros, a escritora se recupera após ter alta hospitalar. Rosiana, autora de mais de 100 obras publicadas, conta como se sente após a internação. Eu estou vivendo uma realidade que eu nunca vivi. É algo muito novo pra mim. É uma nova realidade. Tudo é novo. Eu estou sentindo uma alegria, uma felicidade muito grande, muito grande. Também de estar em casa, nesse lugar, lindíssimo. A vida é um milagre, todo dia, cheia de milagres. Guimarães Rosa falou que quando a gente não está vendo o milagre, porque a gente não está vendo, mas ele está acontecendo. Ela relembra os ataques que sofreu dos animais. Estava saindo pra ir pra academia. Eu vi os cachorros soltos, acho que eu fiquei muito desatenta, sabe? Assim, de pensar, eles podem mesmo me atacar. Eu pensei, eles não vão me atacar, porque eu sou pacifista. Eu acho que eu pensei assim, por que eles vão me atacar? Não fiz nada, mas eles me atacaram. Mesmo fora da unidade hospitalar, a poetisa faz questão de agradecer o cuidado que profissionais da saúde tiveram com ela durante os 13 dias em que esteve internada. Como se tivessem vários anjos voando ao meu redor, me cuidando, me tudo, sabe? Assim, com grande amor, desde o pessoal da limpeza, que entrava e me dava um sorriso, até todo o pessoal da enfermagem, até o pessoal da cozinha que vinha me trazer a comida, até a comissão de curativos que virá me visitar na semana que vem, que pareciam mesmo aranhazinhas bordando aqui os meus graves ferimentos. E os médicos, né, que estão no topo da pirâmide, mas era uma coisa tão emocionante. Ela sofreu várias mordidas de pitbulls no último dia 5, em frente à casa que mora. Por conta da gravidade, ela teve que ser socorrida de helicóptero. Ela perdeu o braço direito e parte de uma orelha. Rosiana mora há 23 anos nesta casa. Mesmo sendo próximo de onde tudo aconteceu, ela preferiu voltar ao lar. Aqui, ela está tendo apoio médico, familiar e também de colegas escritores. Ela garantiu que vai escrever um livro para contar toda essa história. Vou fazer um livro para criança que vai se chamar O Braço Mágico. Ela foi aplaudida de pé. Foi assim que deixou o hospital Alberto Torres no dia 18 de abril, dia nacional do livro infantil. Sem deixar de lado o amor pela poesia, a escritura recitou um poema para a equipe médica. Que um anjo borde em teu coração as palavras indispensáveis de água e sol. Os caminhos atravessados com luar e canções, com as linhas indescritíveis do amor. E assim como ela fez no hospital, ela refez em casa. Tanta realidade não cabe entre os braços. Então é preciso cavar rotas subterrâneas de fuga. Ou pontes feitas de maresia e luar. Pontes suspensas, construídas com o perfume da terra molhada. Que levam ao âmago da poesia, onde pulsam as flores como estrelas. Apoes. O bunce. Apoes. F offerings. Altos. Será que a curva sou o bisexual? Apoes. Apoes.